Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cinder e hoje eu vou analisar a música perto e quero estar na voz da Aline Barros. Vamos lá! Vamos lá, tudo bem? Vamos lá, tudo bem? Beleza, primeiro de tudo vamos pegar essa partezinha aqui, esse comecinho da música, ok? Dá pra ver que ela já começou ali com uma voz mais firme mesmo, mais forte, né? A voz, lembrando que a voz aqui da Aline Barros, ela é, pelo menos nessa época aqui, aliás, sempre foi, né? A voz da Aline Barros é uma voz muito forte mesmo, ela tem uma potência vocal bem grande mesmo, ok? Então, aqui, por exemplo, ela já começou a música forte, né? Mas, provavelmente essa daqui, é a música que ela tem tendência a crescer, né? Ou ela vai manter desse jeito, que eu acho bem difícil, eu acho que ela não vai manter. Ou, ela vai fazer a música cada vez mais crescente, mais forte. Então, aqui, pelo que eu prefiro, ela já vai... Ela começou forte, então ela vai crescer mais na música. Vai crescendo, vai crescendo, né? E vai, pelo que eu tô ouvindo aqui, a música vai ficar bem forte. Eu já até dei uma abaixadinha aqui no som, só pra ter certeza de que ninguém vai ficar surdo. Ela tá jogando bastante pressão de voz, né? Aqui, nessa voz mesmo que eu tô usando pra falar. Tudo que é em mim. Mesma voz, entendeu? Tudo que é em mim. Tudo que é em mim. Ela joga bastante pressão. Embora, também, ela esteja fazendo essa voz forte, você percebe que tudo fica, assim, no... Na mesma intensidade, né? Quero te ofertar, quero te ofertar. Ela joga tudo na mesma intensidade. Ela não faz, tipo, quero te ofertar, né? Quero te ofertar. Não. Quero te ofertar. Tudo na mesma força, digamos assim, né? Na mesma intensidade mesmo. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Ele é bem tranquilo, bem fácil, bem básico. É só uma cidadinha pra baixo. Sei. Né? Você conseguir fazer isso bem na titular. Sem bater aqui na regra. Sei. Não é não. Sei. Tem que ser livre, né? Sei. Tipo escorregadinha. Uma escadinha escorregando pra baixo. Se comparar com a regra. Ela joga bastante grave. Ganhei. Ela tem esse grave, tá bom? Se você tentar cantar essa música aqui nesse tom dela e tal, nesse mesmo estilo dela, esse ganhei aqui, se você não tiver o tom grave que ela tem aqui e tal, tenta não fazer esse ganhei, né? Porque você percebe o meu tom, o meu timbre, a minha voz em si, ela é uma coisa um pouquinho mais aguda que a dela. Então, se você também é uma pessoa que tem um timbrezinho mais agudo do que o da Lini Barros, não faça esse ganhei com pressão. Ganhei. Né? Você vê que fica com um som meio esquisito, arrastado, quando eu faço com esse tudo de voz? Então, por quê? Porque é uma regia muito grave pra mim. Então, o que eu faço? Ganhei. Eu faço esse cochicho aqui, entendeu? Ah, mas não é assim que ela tá cantando. Mas você também não é Lini Barros, né? Então, nada de imitar, ok? A Lini Barros tem a voz dela, tem as limitações dela e você tem a sua e as suas limitações, tá bom? Tá bom? Ok, tem aqui bem uma frase, esse fraseado, né? Ela faz com uma voz assim que a gente chama de voz de sorriso, né? Que é aquela vozinha que você canta como se você estivesse falando alguma coisa empolgada, feliz, sabe? Te louvarei. Não importa as circunstâncias desse jeito aqui. Sabe quando você tá empolgada com alguma coisa e você fala com esse tom de voz aqui sorridente? Nessa coisa, cantando. Te louvarei. Esse som aqui, ó, de felicidade. Te louvarei. Aí vai fazer. Te louvarei. Né? Esse tom aqui meio que ele sonha. Te louvarei. O som de qualquer música é muito mais bonito quando você faz com esse tom assim de sorrindo, sabe? Beleza, vamo lá. Hum, julgou bem aqui. Bastante pressão diatragmática e legato nesse melisma que ela fez. Pra fazer esse melisma aqui, primeiro de tudo, você tem que treinar o legato. E segundo, você tem que aprender as latinhas aqui. Se você quiser fazer esse melisma dela, tá? Eu geralmente sempre sugiro, porque aqui foi um feeling dela, né? Ela pegou e fez. Né? Tipo, o improviso. Né? Então, se você quiser fazer, mas mesmo assim, se você quiser fazer o melisma que ela fez, eu sugiro que você diminua a velocidade do vídeo, pegue as notinhas, notinha pra notinha que ela fez no melisma e reproduza de uma forma que não fique aqui na garganta, tá bom? O ar, ele tem que ser, é quase como se fosse escorregando, assim, escorregadinho. Entendeu? Você não pode deixar bater aqui na garganta, você não pode sentir nada na garganta aí enquanto você tá fazendo o melisma. Mas nem cantando, na verdade, você pode sentir algum tipo de pressão aqui na garganta. Ok? Eu vim aqui quando ela fala, contando a força, contando a força, né? É, desse jeito aqui, você vê que a mesma, essa voz que ela tá falando, declarando e tal, você vê que ela tá cantando exatamente a mesma voz. Não parece que ela muda de lugar a voz, a voz não muda de tom, de timbre, sabe? É exatamente a mesma voz que ela tá usando pra falar, ela tá usando pra cantar. E aí, com os meus amores, a igreja declara, né? Ó, igual, sem a mesma voz. Né? E, mesmo voz. Chino Madé Ai, queria dizer que pode! Chino Madé E a group voice Isso. Eu sou mais. Não me falo, não me falo Não me falo, não me falo 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 Eu vou dar uma avançadinha aqui Porque é mais ou menos Isso daqui que eu já tô falando Nessa região aqui do Tilovovarei É como se você estivesse falando mais alto Ó mãe, ó pai Ó você vem até aqui Tilovovarei Entendeu? Sem pressão aqui Tilovovarei É uma região, entendeu? Que nem ela falou Declare, declare Tilovovarei Mesma coisa Mesma região Somente a ti, Jesus Ela é exatamente uma mesma região Fica bem armônio Por isso que quando ela canta É muito fácil ela cantar E digamos assim Pregar junto Pregar assim Declarar que eu amava E tudo mais Enquanto ela tá louvando Por quê? Porque ela é uma região Até ajuda as vezes Como você fala Tilovovarei Tilovovarei Tipo esse aí, né? Tilovovarei Mas somente a ti, Jesus Mais uma vez Mais uma vez Deixa o que eu amarei Somente a ti, Jesus Pra terminar Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Somente a ti, Jesus Ótimo E sempre lembrando que É isso daqui Essa técnica aqui, né? De encontro Eu tô de Opa, papai É você Chamando alguém, né? Enquanto eu tô com a vozinha de sorriso Lembrando É voz de sorriso Não é que você tem que cantar sorrindo Que nem um Não sei Um bestou Né? Não É voz de sorriso Ou seja Sabe aquela voz? Sabe quando você fala Que ele tá super empolgado Com alguma coisa Você não fica falando desse jeito Você fala com uma voz de sorriso É essa voz de sorriso É essa voz de empolgação Mesmo com música triste A voz também tem que ser Voz de sorriso Ok? Que é tipo Quando eu digo voz de sorriso É uma voz com mais energia É um jeito de falar Voz com energia Ok, então Então Essa daqui foi a minha análise Da música Pet Que era o Star Na voz da Lini Barros Eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau